Música Olá, começa agora o Redação TV Campus. As notícias da Universidade Federal de Santa Maria, você confere aqui. A TV Campus está com novos horários em sua programação a partir do mês de outubro. Os telespectadores do canal 15 da NET poderão assistir aos programas produzidos pela TV Campus a cada duas horas. Os horários serão intercalados com a TV Unifra. Na internet, a programação da TV Campus segue normal. Os horários são os seguintes. Da meia-noite às duas da manhã, das quatro às seis da manhã, das oito às dez da manhã, do meio-dia às duas da tarde, das quatro às seis da tarde e das oito às dez da noite. Na manhã de ontem, o reitor Paulo Burman se reuniu com os professores e coordenadores dos cursos do Centro de Ciências da Saúde. O encontro tratou de possível aumento do número de vagas do curso de Medicina, que seria em 20% em relação ao ano passado. Também foram discutidas questões como a responsabilidade do Hospital Regional incorporado ao USME, estrutura física do centro, quadro de professores, técnico-administrativos e recursos financeiros. O objetivo é expandir a área da saúde com garantia de melhorias na estrutura do centro como contrapartida. O aumento de vagas depende da parceria entre Universidade, Hospital Universitário e EBSER, empresa brasileira de serviços hospitalares. Na última terça-feira, a UFSM recebeu uma palestra sobre propriedade intelectual como instrumento estratégico para as atividades de pesquisa, pós-graduação e transferência tecnológica. O evento aconteceu no Centro de Tecnologia. O palestrante foi Wilson Fogazi, doutorando de Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2006, atua como pesquisador no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A propriedade intelectual e a propriedade industrial são ramos muito importantes para se alcançar o desenvolvimento tecnológico. Se a gente pensar em países como a Suécia, a Finlândia, o Japão, o Coreia do Sul, Estados Unidos, a Alemanha, a gente vai ver que o desenvolvimento tecnológico deles, um dos pilares é a propriedade industrial. É a propriedade intelectual, a propriedade industrial. Então a gente tem que fomentar isso cada vez mais aqui no Brasil, para alavancar o nosso desenvolvimento tecnológico. A palestra foi dividida em dois momentos. No primeiro, tratou sobre os ativos da propriedade industrial, que são as marcas, programas de computadores, desenhos industriais. Em segundo, foram discutidos os processos para se registrar a patente de invenções tecnológicas. Inicialmente é uma palestra muito significativa, porque o tema, a propriedade intelectual, ele não é muito divulgado. E neste momento, eu entendo que todas as pessoas que estão aqui estão tendo a oportunidade de conhecer esse tema e de ter um embasamento maior até para os seus trabalhos de conclusão, TCC e os próprios programas de pós-graduação mesmo. Participaram da palestra alunos de graduação e pós-graduação de todos os centros, professores, servidores técnico-administrativos e representantes de empresas locais e regionais. A palestra foi promovida pelo Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Durante esta última terça-feira, o projeto social Produtos da Colônia apresentou seus resultados para prefeitos da 4ª Colônia Italiana. Também participaram representantes do BNDES, do SEBRAE e de 25 agroindústrias da região. O projeto é uma parceria entre os Departamentos de Tecnologia em Alimentos, Extensão Rural e Desenho Industrial e desenvolve a profissionalização de agroindústrias da 4ª Colônia. A apresentação simbolizou a integração entre comunidade, empresas e universidade e apontou as realizações do projeto como novas marcas para os produtos e certificação por cursos de capacitação. Depois de lançarem suas novas marcas, a Grif e Livraria UFSM contam agora com um novo site. Nele, será possível encontrar obras ordenadas por área de conhecimento, lançamentos, promoções e ainda os livros mais vendidos. Os clientes também vão poder comprar pela internet os produtos da Grif e Universitária. A livraria iniciou suas atividades em 1993. Desde então, oferece publicações de editoras universitárias e comerciais aos leitores, incluindo livros técnicos e de interesse geral. Atualmente, a livraria mantém um acervo com cerca de 14 mil livros de 60 editoras. Em 1996, surgia a Grif e UFSM. O objetivo era disponibilizar vários itens com a marca da universidade, entre materiais de escritório e artigos de vestuário. Lançado no final de setembro, o novo site da Grif e Livraria vem para facilitar o contato com os clientes. O site vem a somar as ações da livraria e da Grif com um diferencial. A partir de agora, as pessoas vão poder comprar qualquer produto da livraria e da Grif através da internet. Ou seja, de qualquer parte do país ou do mundo, vão poder comprar os nossos produtos. De forma prática, você vai encontrar no site o catálogo completo dos livros organizados por área de conhecimento. Além disso, cada produto terá uma descrição resumida e informações adicionais. O layout dele foi todo programado para mostrar os produtos por áreas de conhecimento. Tem um formulário de contato, onde o cliente pode solicitar outros livros que não estão no site. Tem também um espaço para o professor indicar os livros que ele vai utilizar em aula, para a gente se programar e ter os livros aqui. Tem um espaço de editoras parceiras, onde ali mostra todas as editoras que a gente trabalha. Mas além daquelas editoras, tem outras editoras que a gente pode conseguir também os livros. A livraria e Grif também lançaram outra novidade. Além do cartão presente, agora existe o cartão Fidelidade da marca. A cada R$ 1,00 em compras, o cliente acumula um ponto. Quando juntar 500 pontos, o usuário pode trocar por 20% de desconto em qualquer produto. Acesse o site livrariaufsm.com.br e saiba mais informações. A Atenes, sessão sindical dos técnicos de nível superior da UFSM, realizou ontem à tarde um coloquio de formação sindical. O Salão Emembuí foi o espaço da palestra com o historiador e educador popular João Marcelo Pereira. Os temas trabalhados foram o sindicato na atualidade e o papel do dirigente sindical. João Marcelo realizou um traçado histórico do desenvolvimento dos sindicatos e contextualizou a atual estrutura sindical no Brasil. Neste final de semana, o Vivo Campos não terá atividades por conta das eleições. No próximo sábado e domingo, a programação volta ao normal. O Redação TV Campos fica por aqui. Um bom final de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri